Eu comprei o meu novo veículo na DM Veículos, fica aqui na Auto Shop Rodrigues, e eu recomendo, porque foi uma experiência maravilhosa. A equipe da DM Veículos nos dá um tratamento maravilhoso, os preços, condições de pagamento também excelentes, nós temos estacionamento fácil, a localização da Auto Shop Rodrigues também, facilita bastante a gente chegar aqui, ser bem recebido, e a experiência foi fantástica, né? O meu carro me satisfaz muito, o tratamento que eu recebi, as condições de pagamento, as opções de carro, então se eu puder recomendar meus amigos, família, a todas as pessoas que estão querendo adquirir um veículo, eu recomendo. DM Veículos na Auto Shop Rodrigues, sua compra boa é garantida, eu estou muito satisfeita.